Fala pessoal, beleza? Acabamos de vir do local da construção da ponte, pessoal. A gente agora, nesse momento, nós vamos, né? No local, aonde está fazendo a parte da ponte aérea, beleza? Né? Fiquei devendo esse vídeo pra galera aí, aonde a gente vai estar indo nesse momento, lá agora. Olha lá. Aí, ó. Saindo aqui, onde o local da ponte, saindo no sentido pintópolis, agora vai aqui, ó, sentido, né? São Francisco vira aí à esquerda e São Romão, né? Pra direita. E mais na frente aí, né? Tem que passar esse balãozinho aqui, igualmente, que você está vendo. E a gente vai aí no sentido, né? Esse cascaio aí, que também vai sentir 36KM e Acaraí, né? Voltando pra trás. Não, pra frente, desculpa, né? Aí, ó. Entrada e saída a 300 metros. O pessoal, na época, eles tinham lugar daqui, na fazenda aqui, né? Não sei se é de Tão Silú, Pé de Biliano, onde era o local da ponte aqui, onde, de fato, eles estavam fazendo todos os materiais, os apetrechos aí, né? dos vigamentos pra fazer a parte aérea da ponte. Infelizmente, por incapacidade, improbabilidade, assim diz o nosso governador Romeu Zema, foi recebido o contrato com essa empresa que chama KPE. Mas deixando algum trabalho feito aí, que a gente vai estar mostrando pra vocês. Beleza? Vamos juntos. Um outro vídeo. Um abraço.